Música Meu povo eu voltei de novo, minha cordial saudação Eu vim lá de passo fundo da minha sétima região E um viva pra Santa Cruz Um abraço de coração, um abraço de coração E um viva pra Santa Cruz Voltei trovar novamente que a tradição me conduz E fico muito contente E a proteção de Jesus, uma proteção de Jesus Eu fico muito contente Porque eu tenho obrigação Fazer verso pra esta gente E respeitar meu colega E fico mais experiente Eu fico mais experiente E em respeitar o meu colega Tu sabe que eu canto bem Sei que você não se entrega Vamos cantar pro pessoal Eu calço o pé na macega Eu calço o pé na macega Vamos cantar pro pessoal Pra este povo tão guerno E pra esta plateia em geral Pra preto e também pra branco Trovando por ideal E trovando por ideal Pra preto e também pra branco Eu gosto muito na trova e na minha rima Eu sou bem franco Porque adoro a tradição E hoje eu vou sair do banco E hoje eu vou sair do banco Porque agora é tradição Você canta, eu também canto E nós se enchemos emoção Dando viva pra plateia Da vigésima região E da vigésima região Dando viva pra plateia E aqui no palco, no Enarte Há tempo fiz minha estreia E eu gostei tanto disso Vou forcejando com a ideia Vou forcejando com a ideia E eu gostei muito disso Tu pensou em me apertar Eu assumo o compromisso Você conhece o Luizinho E eu sei fugir do enguiço E eu sei fugir do enguiço E conheço o Luizinho Você tendo no meu lado Você está num bom caminho Nossa trova é diferente Não tá cantando sozinho Não tá cantando sozinho Nossa trova é diferente O tempo pode tá frio E o meu talento tá quente Eu canto barbaridade E eu volto aqui novamente Eu volto aqui novamente E tu canta barbaridade Nem terminou esta festa E eu já tô com saudade Do povo que está aqui Tu tá falando a verdade Tu tá falando a verdade Do povo que tá aqui Eu tenho facilidade Que eu trovo desde goni Já trovei com o Gil do Freita Gosto de trovar pra ti Gosto de trovar pra ti E aproveito o Gil do Freita Se eu fizer uma rima errada Eu sei que tu endireita E a trova segue pra frente Com calma tudo se ajeita Com calma tudo se ajeita E a trova segue pra frente Eu canto e tu também canta E nenhum é diferente Esse povo tá sabendo Dois trovador competente Dois trovador competente E esse povo tá sabendo Aqui é rima de amigo E ninguém vai sair correndo Porque o povo nos adora E a comissão tá entendendo